O debate sobre a situação da Justiça e o debate com o Primeiro-Ministro sobre política de rendimentos e preço são os pontos fortes da segunda sessão parlamentar de outubro que arranca na próxima sexta-feira. No balanço das Jornadas Parlamentares, a bancada do MPD afirma ter resultados positivos para apresentar nos dois debates. O debate com o Primeiro-Ministro vai ser uma oportunidade para a avaliação e discussão das medidas que o Executivo liderado por Ulisses Correia e Silva vem implementando para a proteção das famílias mais vulneráveis, mas também para a recuperação do poder de compra dos cabo-verdianos, perante a crise inflacionista que ainda se vive. Por exemplo, no que tange ao salário mínimo nacional de 2016 a esta parte, vamos ter um aumento de quase cerca de 40%, tendo em conta que o orçamento de Estado para 2024 já prevê o aumento do salário mínimo nacional no setor privado de 14 para 15 mil escudos. Também na administração pública, com a resolução de diversas pendências de várias classes profissionais, com a implementação de planos, cargos, carreiras e salários, houve uma melhoria significativa também do salário da administração pública, com um aumento percentual muito significativo. Também na questão da proteção social, nós temos nos últimos anos assistido um aumento anual do orçamento de Estado dedicado ao setor social, a criação do rendimento social de inclusão, a subsidiação da água e eletricidade, a isenção de propina no ensino básico e secundário, tudo isso também vai fazer com que as famílias tenham cada vez mais rendimento. Esta sessão é também marcada pelo debate sobre a situação da justiça. Euclides Silva diz que há resultados positivos a apontar na performance do setor da justiça no ano 2022-2023. A diminuição na entrada de números de processos crimes, a nível nacional, mas sobretudo aqui na cidade da Praia, à volta de 17%, temos registrado um aumento dos julgamentos sumários, o que quer dizer que a Polícia Nacional tem feito o seu trabalho e bem, e de ter os miliantes em flagrante delito. Temos também aumento de pessoas, aumento de prisão preventiva, o que demonstra claramente que a reforma, que a nova lei da arma também está a ter um impacto direto. Outro dado interessante também do relatório é a redução do número, número de crimes relacionados com o homicídio, para além também da redução de crimes, de crimes sexuais e crimes contra propriedades. São esses dados que iremos, está aqui o grupo parlamentar do NPD, estará a debater. A sessão plenária que arranca esta sexta-feira irá ainda debater, entre outros, o projeto de resolução que constitui uma comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo e do Fundo de Ambiente.